Música Olha, mas eu tô feliz demais com esse sambinha aqui, eu tô querendo saber esse passo, como é? É, são dois? É, acertei, como é que a gente consegue aprender isso aí, vocês estão sendo muito procurados pro carnaval, Júnior? Com certeza, e as aulas tanto de samba, forró, seja qual ritmo, o ritmo é muito procurado, a dança em si é muito procurada, não só como atividade física, mas mental também Verdade, é uma terapia, com certeza nesse período de carnaval mais ainda, parabéns pra vocês, canais, rede social, telefone tá tudo aí na sua tela pra você conferir, chama que você já vira aí a competência, a qualidade e a beleza, olha só aí, viu? Estão muito bem acompanhados, e Anny, rapaz, meu sonho era receber um samba gostoso aqui no programa, e tô realizando esse samba hoje com você, tá bom? Graças a Deus, tudo bem, né? Como é que a gente tá aí pra esse carnaval, como é o trabalho de vocês? Então, a Iane Caracas, na versatilidade dela, que veio dos trios elétricos, agora tá fazendo samba também, nós fazemos um samba com essa galera aqui, maravilhosa, esses músicos, nós fazemos um samba de pub, num pub da cidade É, então é aquele samba bem pra cima, né? Eu não posso fazer aquele samba paradão, e todos os domingos nós fazemos no Barbárias esse samba Agora, no carnaval eu tô com a prefeitura, né? Vou fazer o pré-carnaval do Barbárias hoje, tá? A gente, a partir das 16 horas, nacionalize RC4, Iane Caracas e Alessandro Santos No dia 22 eu vou estar na Praça do Benfica, né? Da Gentilândia lá, fazendo o pré-carnaval, e o samba a gente faz todos os domingos, e onde a galera quiser, a gente tá lá Rapaz, é muito bom, é tudo que a galera tá querendo ouvir agora, brigadão, viu? Já você canta de novo Hoje, gente, eu tô muito ansioso com a estreia de um quadro, que eu tenho certeza que vai fazer sucesso, sempre você me dá licença, sucesso aqui no Ceará Esse quadro chama-se Sonhando Alto, que vem com Priscila e Pirajá Rapaz, Priscila, na semana passada a gente fez bastante teaser aqui, mostrando pra galera o que é que ia ter um pouquinho desse quadro E hoje, você vem com o quê? O que é essa história de hoje? Então, bom dia, Alisson, bom dia a todo mundo que tá assistindo a gente em casa Hoje a gente vai estrear, né? Em grande estilo, com o seu Antônio Com certeza, você e a Samia, todo mundo ouviu falar a história dele Não me entrega mais, que a história é emocionante, nossa produção descobriu Priscila foi lá chegar junto e você acompanha agora essa história E o desfecho, será que a gente conseguiu fazer um pouco mais pelo seu Antônio? Olha aí Em janeiro deste ano, Fortaleza e mais pelo menos 50 cidades cearenses Sofreram com uma enorme onda de ataques criminosos As ações foram em represália a nomeação do novo secretário de administração penitenciária do Estado Luiz Mauro Albuquerque, conhecido pela gestão rigorosa dentro dos presídios Segundo a Secretaria de Segurança, mais de 460 suspeitos foram detidos durante os 27 dias de violência Ao todo, o órgão somou quase 300 ataques a ônibus, prefeituras e prédios públicos Postos de gasolina, viadutos e veículos particulares Dentre as centenas de pessoas prejudicadas diretamente Está seu Antônio, que teve seu caminhão incendiado por bandidos no Novo Barroso, aqui em Fortaleza E galera, agora vem aqui, no Massaré, no meu depósito Além de perder sua única fonte de renda, seu Antônio ainda acumulou no bolso O peso das 16 parcelas restantes do veículo financiado E antes de ir lá na casa do seu Antônio mostrar como ele está, como está a situação dele Eu vi aqui, no Novo Barroso, neste depósito de construção, onde o incêndio aconteceu Inclusive, o nosso cinegrafista pode mostrar aqui ao fundo que ainda há marcas do incêndio O veículo dele foi incendiado no momento em que ele descarregava um frete de cimento Quando ele foi abordado por bandidos que pediram para que ele se retirasse do veículo E atiaram fogo no caminhão Na internet, a história de seu Antônio ganhou força Amigos e pessoas de várias cidades do país e até do exterior se uniram para angariar recursos financeiros Através de uma vaquinha online, idealizada pelo jovem cearense Joelinton Silva Que já arrecadou quase 35 mil reais com a campanha nas redes sociais Já cheguei aqui na vila onde ele mora, no bairro Bom Jardim Mas antes de adentrar a casa dele e conhecê-lo melhor, eu vou conhecer uma pessoa muito especial Chega aqui o Joelinton Silva O Joelinton é vendedor Ele se sensibilizou muito com a causa, não é isso, Joelinton? Isso mesmo, conheci pelas redes sociais a história do seu Antônio Isso acabou me sensibilizando muito Aí eu quis entrar em contato para poder ajudá-lo Criei uma postagem, a gente criou um grupo E assim a gente foi conhecendo novas pessoas que vieram também para ajudar na causa dele E gente, olha só, outra pessoa que também procurou a nossa produção Disse que também ficou sensibilizado com a causa, queria ajudar de qualquer maneira o seu Antônio Foi o cantor Daniel Dubai, que inclusive acabou de chegar Olha só, saindo do carro, amigo, tudo bem? Tudo bem, e aí Pri, tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia, graças a Deus E aí nós estamos aqui, né? Com o nosso amigo e com várias outras pessoas que abraçaram essa causa E eu acho que o que falta mais nas pessoas é justamente isso A gente se sensibilizar realmente com essas histórias e poder ajudar o próximo Pois então, bora lá conhecer o seu Antônio Vamos lá? Seu Antônio Olá, bom dia, tudo bom, seu Antônio? Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, Daniel Dubai, prazer Seu Antônio, vinhemos com a missão de deixar, talvez, né? Tornar o seu dia um pouco mais especial A gente pode entrar para conversar com o senhor? Vamos lá Tudo bom com o senhor, seu Antônio? Tá, agora eu tô melhor um pouco Graças a Deus, já tô mais com a cabeça sentada Faz mais ou menos o quê? Um mês, né? Desde que o seu caminhão foi incendiado É, foi no último dia 7, tá? Mais ou menos, aí uns 20 e poucos dias, né? Uns 20 e poucos dias Seu Antônio, eu sei, né? Todo mundo de casa já sabe que é óbvio, né? A perca que o senhor teve Mas eu queria que o senhor descrevesse com as suas palavras A importância que aquele caminhão tinha na sua vida Aquele caminhão é... Era tudo na minha vida, né? Assim, era o meu meio de trabalho Pra mim poder ganhar o sustento da minha família, né? E me manter É... Eu juntei todas as minhas economias da minha vida Dei de entrada naquele caminhãozinho Parcelei o resto em 48 vezes Tava trabalhando satisfeito Graças a Deus consegui É, ir mantendo, pagando a dívida, né? Aí, infelizmente, houve o que houve, né? E o senhor já soube, né? Da vaquinha, da mobilização que o pessoal tá fazendo Em prol da sua causa? Tô sabendo Graças a dona Bruna, o seu Felipe E outros mais aí O seu Joel, então O seu Luiz Galdino, lá de Campina Grande Graças a Deus, tá Tem muita gente aí De bom coração aí Querendo me ajudar E eu agradeço também de coração A todos eles E todo mundo que Que tá se empenhando Pra me ajudar um pouco aí Outra pessoa que também nos procurou Que queria muito lhe conhecer Que ainda não lhe ajudou Mas vai lhe ajudar hoje É o cantor Famosíssimo aqui em Fortaleza No Ceará, no Nordeste Ele tá estourado É o cantor Daniel Dubai O senhor conhece o Daniel Dubai Pessoalmente? Pessoalmente não conhecia Só pela televisão também Pois olha só Ele está do seu lado Tudo bom, né? Tudo bom Graças a Deus É isso aí Mas é como eu vinha falando ali Quando a gente logo chegou, né? Eu acho que Apesar de tudo O brasileiro Principalmente o nordestino Ele é muito Ele é muito Ele é muito de ajudar Isso aí no resto do outro Então a gente se sensibiliza É aquela coisa De grão em grão A galinha enche o papo, né? Então assim Eu vim fazer a minha parte Como o nosso amigo também Vem Vem também com várias outras pessoas Engajadas na internet Nas redes sociais, né? E eu Na verdade Eu tive até uma sorte Por coincidência Também de Hoje eu vim aqui Conhecer o senhor Antônio Por coincidência Vocês estavam gravando E aproveitamos Esse momento Para estarmos todos aqui, né? Então senhor Antônio Eu quero lhe entregar Uma quantia aí Que talvez É como ela diz Não vai resolver o seu problema Mas Eu estou aqui para É o grão em grão Que vai encher realmente o papo Exatamente Está feliz, senhor Antônio? Estou Estou muito feliz Graças a Deus Tem muita gente ajudando E eu vou conseguir Chegar no meu objetivo Se Deus quiser Em breve Eu estarei aí Nas ruas Trabalhando E Seguindo a minha vida Normalmente Meninos Muito obrigada Mais uma vez Está certo? Obrigada, Joela Então Obrigada, Daniel Senhor Antônio Muito obrigada Por receber a gente Eu que agradeço De coração Só tenho a agradecer Realmente Mais uma Beijo, gente Tchau E não ter a vergonha De ser feliz Cantar E cantar E cantar Na beleza Que ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus Eu sei Eu sei Que a vida Devia ser Bem melhor E será Mas isso Não impede Que eu exista É bonita É bonito É isso aí, gente A vida é bonita demais Sabe por quê? Porque a gente Se ajuda Porque a gente Quer bem um ao outro Porque a gente Entendeu a missão Daquele lá de cima Que é o de ajudar Ao próximo Amar ao próximo Acima de todas as coisas Gente Meus agradecimentos Especiais A Daniel Dubai Que ajudou a gente Nesse momento Dando aí uma premiação Aliás Uma ajuda Para o Seu Antônio E a todo esse Brasil Que está ajudando Que ele construiu Esse caminhão novamente Beijo para todo mundo Do Seu Antônio Uma coisa vai dar certo Tudo acontece Na hora certa Na hora que Deus quer Você vai ter um caminhão Muito melhor Tá bom? Vamos seguir O que é que eu tenho agora É hora de foco total Me perdi Produção Como é? Hã? Jones Barol Tenho que falar Daquele profissional da beleza Que é sensacional E está com novidades Sabe por quê? Porque o Jones Barol Ele agora Ele aliás Já era especialista em noivos E agora ele está montando Um projeto especial Para noivos Está certo, gente? Então Você acessa aí As redes sociais Desse maquiador Que é incrível E olha Observa aí O que é esse projeto Que é De dar toda uma assessoria Especializada para noivos Tá bom? Os canais dele estão aí Na sua tela Para você conferir E sério Agora eu vou para onde? Para foco total? Então é o seguinte Deixa eu falar com você Aliás De foco total Na semana passada Você viu que Pedro e Melissa Estavam na reta final Do desafio dos 30 De foco total Né? A gente ia fazer Uma pesagem Essa pesagem Já aconteceu Você vai acompanhar agora Se Pedro e Melissa Continuam no reality Olha só Semana passada Você assistiu Pedro e Melissa Revelando situações Que decepcionaram Os profissionais E a produção Do programa E o grande dia chegou O dia em que Pedro e Melissa Vão saber se o sonho continua Se eles permanecem Ou não no foco total Eu estive com eles E fui saber um pouco O que aconteceu Gente Depois do raio-x Que deu o que falar Você acha que durante esse tempo Você fez por onde Perder essa quantidade De quilos Que era necessário É Esses 30 dias aí Foi bem puxado A questão de alimentação Mudou muito Todos os desafios Eu fui no máximo Que eu podia Do 25km de bicicleta Do crossfit Das escadas Eu fiz Eu fui no meu limite De vocês dois Na questão de cumprir As regras Nós tivemos Algumas Como é que se diz Algumas vírgulas Com vocês Né Algumas coisas Você deixou de fazer E tudo mais No raio-x Você até trata Sobre isso Então eu quero falar Contigo Como foi A tua conduta Desde o início Do quadro até aqui A minha conduta Sim A vontade É grande De cumprir As coisas Tudo direitinho Só que como eu falei No raio-x É Fica muito complicado Pra mim Malhar de manhã Né Que é a única coisa Que eu Deixei a desejar É gente Já dá pra perceber Que o emocional E o nervosismo Está tomando conta Dos meninos E o nosso nutricionista Charles Feijó Falou um pouco Desse processo de pesagem E a sua avaliação Sobre os participantes E aí Charles Feijó Tudo bom? Tudo bem Charles Momento decisivo Desse quadro Você vem acompanhando Os meninos Já há algum tempo E pra vocês entenderem A gente tem um grupo De compartilhamento Desse quadro Tanto para os meninos Com a gente Como só A gente aqui Do programa Com os profissionais Ao qual o Charles Faz parte Lá no grupo Você apontou Algumas questões Que já levavam A crer Que eles estavam Fugindo um pouquinho Da linha É verdade Como eu fiquei Responsável Por essa parte Dietética A parte de realizar A dieta dos meninos Quando eles colocavam As fotos Nesse grupo De compartilhamento Que a gente tinha As fotos Das refeições Eu tentava Procurar aquilo Ali dentro Da dieta Muitas vezes Eu vi alguns erros Eu vi alguns erros Erros de quantidade Erros de porcionamento E erros de marcas Principalmente De escolhas Um pouco erradas Quando a gente Opta pelos industrializados Eles acabavam Escolhendo uma marca Ou um tipo De produto Que não era Mais indicado Para o momento deles E isso a gente Havia conversado Havia realmente Interagido sobre isso Então eu via realmente Um pouquinho Desses defeitos E os demais Alguns momentos Quando eu conversava Mais pessoalmente Com cada um deles Até nas fotos Eu sentia Que tinha um pouquinho Eles Eu tirava um pouquinho De uma coisa Eu tirava a foto ali Para mandar Algumas coisas assim Então assim Ainda tinha dúvida Se 100% das fotos Que eles mandavam Era realmente O que eles estavam fazendo Ao longo do dia Chegou o momento Pedro e Melissa Vão saber agora Se o sonho continua Ou não O peso como referência Está o seguinte A consulta que eles fizeram Contigo no dia 23 do 11 Foi a segunda consulta Foi a segunda consulta Então a gente já tem Que ir no mesmo material Na mesma balança Então a gente vai poder Observar bem Essa evolução dele Como é que foi Se está mais Se está menos A gente vai saber agora Pronto Nesse dia Melissa pesou 68 quilos e 900 gramas E o Pedro pesou 145 e 900 gramas Então o Pedro tem que estar Com 135 e 900 gramas E a Melissa tem que estar Com 61 quilos e 900 gramas Está certo? Chegou a hora da gente Ver Venham cá meninos Seguinte Melissa O peso que vai ser O peso que vai ser dado Como referência aqui É o seu peso Da consulta do dia 23 de novembro Lá você pesou 68 quilos e 900 gramas Está certo? Está bom Então você foi punida Você tinha que estar 6 quilos a menos que isso Você foi punida Agora você tem que estar 7 quilos a menos que isso Conseguiu Júnior? Ok Pronto Maria Você pode sair Eita Nervoso Estou nervoso Então tá bom Chegou a outra hora Sobe na balança Não precisa pegar Eu vou pedir meninos Que vocês saiam daqui De novo tá Nós vamos Deliberar aqui Mais um pouquinho E aí vocês voltam Tá bom Eu sinceramente Estou impressionado Com o que eu vi aqui Nunca tinha visto Uma coisa dela Olha eu como tenho Uma vivência clínica A gente já observa Muito esse tipo de coisa Então a gente já entende Um pouco mais Sobre isso A forma que as pessoas Falam pra gente Mas de fato Não existe Ganho de peso Sem o excesso De calorias A gente vem conversando Ao longo do tempo Que essa equipe Estava à disposição De vocês Para o que precisasse Durante todo o tempo Do quadro Infelizmente O que a gente precisa fazer É impor regras Porque nós temos cinco meses Essa é a regra do quadro É um reality A gente precisa mostrar Contar a verdade Falar o que está acontecendo E a gente tem cinco meses Para que isso aconteça E eu já conversei com vocês Uma vez Que a gente Enquanto televisão Nós nos mantemos De resultados Para que a coisa aconteça Para que os quadros Tenham sucesso Para que a gente Mostre isso Para um patrocinador A gente precisa ter resultados O que acontece? Pedro Quando você subiu Quando você subiu na balança A balança Marcou Cinco quilos A mais No seu peso Do que você Tinha pesado Lá no Charles Levando todas as variáveis Pensando em todas as variáveis Que pudessem ter existido Para que a gente pudesse Lhe dar um desconto Ver Não Ele fez tudo Não dava para você Ter atingido Quilos a mais Do que você Tinha pesado lá Tá certo? Então nesse momento Infelizmente Você está descartificado Do programa Na hora que a gente Estava conversando Aqui mais cedo No início dessa matéria Eu tive a sensação De que você tinha jogado Um pouco a toalha Né? E eu acho que a balança Aqui ela representou Um pouco isso Porque você Não ganhou Mas também Você não perdeu Nenhum quilo Do que você Tinha pesado Em novembro Isso já são Quase dois meses Pós programa Pós início de programa E realmente A gente não poderia Deixar que isso Passasse assim Tá certo? Então nesse momento Também Você está sendo descartificado A gente se despede Aqui de vocês Com o coração Na mão A Clique Eu agradeço demais Tá? E que Isso eu não vou deixar Por aqui Mudou minha vida Apesar de eu não ter perdido O que eu esperava Né? O que A meta Não ter atingido a meta E assim Apesar de a gente Ficar triste De ser eliminado Mas Eu fico feliz Dessa oportunidade Como eu digo Eu agradeço demais A você Obrigado A gente agradece A vocês também Ao Célio Ao Juninho Que vai ficar Uma amizade A gente criou Um vínculo Né? Verdade A gente vai ficar Aqui torcendo Quer dizer alguma coisa E pedir para fechar Eu estou Agradecer o Charles O Charles sempre foi Receber De braços abertos O Daniel O sargento Daniel Que botava Para a gente Eu saia morto A central do corpo Que o pessoal Todo da central do corpo Quando chegava aqui Todo carinhoso com a gente A pele e corpo Nem se fala Que trata a gente Como um rei lá É o pessoal da produção O Júnior O Marcelo O Marcelo já é Amor antigo Eu conheço o Marcelo Há muito tempo A você que sempre tratou A gente bem demais Aí o Risseiro O brother Fica só aí O pessoal A gente boa demais Eu gostei demais Passar esses dois meses aí E eu estou Estou bem feliz Por causa disso Que bom Então a gente vai continuar Acompanhando vocês E chegou a hora De vocês conhecerem Aí no palco do programa Quem são os dois Felizados Que vão completar Esses cinco meses De foco total Olha só Meninos eu torço muito Para que vocês continuem Seguindo Vão lá Mostra para a gente Que isso aí dá certo E venham para cá Mais magos no final Desse quadro também Tá bom Agora eu tenho que apresentar Para vocês Os novos participantes De foco total Está aqui o Wellington E o Júlio E o Júnior Os meninos mandaram Mandaram para a gente O vídeo Vocês acompanharam Na semana passada Pedro e Melissa Tiveram a oportunidade De acompanhar esse vídeo Virar a vontade Que eles estavam De participar Do quadro E agora estão aqui Com a vontade mesmo Total Vontade total Força total E foco total É isso aí Pedro também Pedro não Júnior A mesma coisa Foco total Se Deus quiser Se Deus quiser agora Vindo carnaval A gente vai passar Por cima desse carnaval Foco com tudo Se Deus quiser Perder esses quilos Até esses 90 dias É isso aí Daniel Agora a gente começa Uma nova etapa Que até Para os profissionais É uma coisa muito nova Porque a gente agora Só tem 3 meses Isso Isso 3 meses Se 5 já era um pouco difícil 3 meses Então Com os meninos A gente vai iniciar tudo Vai ser tudo novo Infelizmente o Pedro e a Melissa Não conseguiram Mas como você fala A gente torce por eles Tá meninos Continuem aí Continuem os treinos Continuem a alimentação saudável Que vocês vão conseguir Cada nova história Que começa com o foco total A gente tem sempre um parceiro Que é incrível Que é a água mineral Serra Grande A melhor água do Brasil A água mineral Serra Grande Gente É uma água mineral Levíssima Sem adição de sais Com baixo teor de sódio A reserva ambiental Onde está localizado A água mineral Serra Grande Eu canso de dizer aqui Que eu já conheci Levei os meninos Da primeira temporada De foco total Para conhecer A água lá Gente Sai direto da pedra Para o envase Não tem manuseio O que garante Uma melhor qualidade Da água Que você está consumindo Tá certo? A água mineral Serra Grande Tem agora novas versões Tem garrafa de 5 litros Então você pode acessar Inclusive Para se tornar um distribuidor Porque eles estão Cadastrando distribuidores Tá bom? Eu não canso de dizer Que é a melhor água do Brasil Com ela Você está levando saúde Para você E para a sua família E todo mundo aqui De foco total Garante a hidratação Com a água mineral Serra Grande Tá bom? Vou para um rápido intervalo comercial Mas você fica aí Com mais samba Da minha amiga Iane Caracas E fico assim Querendo o seu fazer Eu não desisto Um minuto E me morrer Tua presença Alegra meu coração Foi pra você Que eu canto essa canção Meu amor Me inspirar da solidão Meu amor Me inspirar da solidão Vem para o rolo Vem para o rolo